Canal Pagodão Relíquia Larisson Gravações, áudio digital Larisson Gravações, áudio digital Falei pra Marcela Falei pra Juju Pagodão Mix O lugar pra ter mulher gostosa é a cidade de cama, amor Ai coração, eu vim só pra te ver, viu? De mete, 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 mete Não para não, não para não METE, 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 METE! Quem tá solteiro joga a mão no céu e faz barulho, vem mulher, vem mulher, eu gosto das novinhas do popozão, elas só dão rajadão, sai do chão como mochão! As novinhas do popozão, elas só dão rajadão, rajadão de merdação, é um pau, é um pau, é um pau! METE, 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 METE! METE, 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 METE! Não para não, não para não! METE, METE! METE, METE! METE, 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 METE! METE, 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 METE! METE, 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 METE! Chama no chão de problema, vai chão! Atenção mulheres de cama amor, vocês gostam com pegada ou com carimbe? Vocês gostam, bem gostoso. Rarisson Gravações, áudio digital. Opa, meu Deus do Gogoboy, agora, agora! É o tal, é o tal, é o tal. De mente, 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 não para não, não para não. De mente, 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 não para não, não para não. Eu não tô brincando, eu não tô de gozação A mulher que grita mais alto no fenômeno dá um chupão Agora pras mulheres que gostam de mozinho Bem gostoso, meu caralho Bem gostoso É um tal, é um tal, é um tal Terra de beira De mete, 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 mete Para não, não para não Mete, mete, mete Mete, 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 não Mete, 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 mete Não para não Mete, mete, mete Gosto das novinhas do popozão Elas só Caralho 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 As novinhas do popozão Elas só dão a jadão A jadão de medeção Eu não, eu não, eu não Vem, vai De mete, 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 mete Não para não Ponte, mete, 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 mete Não para não Vente, 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 vente Não para não, não Supra o delicioso Aí, ó Aí, mulher Presta atenção Faz do meu corpo um pouquinho de vacina Aí, ó Faz do meu corpo um pouquinho de vacina Faz do meu corpo um pouquinho de vacina Faz do meu corpo um pouquinho de vacina Boa festa pra vocês, sai do chão Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 v Se parar no meio, veja que gostoso Sempre desliza, sempre desliza Sempre desliza, sempre desliza Esse é o clima que a mão não vai chorar Sempre desliza, sempre desliza Essa é o momento, rapaziada, quero ver vocês Olá, camarade Quando a gangorra se balança No pula-pula-centa No minhacal Na gangorra se balança No pula-pula-centa Atenção, rapaziada No pula-pula-centa E desliza, balança Sentada No pula-pula-centa Caralho, o que é isso? A chuva caiu no quilinho Vai, rapaziada Vai, rapaziada, agora Se parar no meio Veja que gostoso Sempre desliza Sempre desliza, sempre desliza Sempre desliza, sempre desliza Sempre desliza Ele vai, rapaziada Sempre desliza, sempre desliza Sempre desliza, sempre desliza Faz do meu corpo um partilho de direção Faz do meu corpo um partilho de direção Chamada swing Chamada swing Chamada swing Quem gangorra, pula, pula, vem até Tem gangorra, pula, pula, vem até Tem gangorra, pula, pula, vem até O minhacal Vai, playway Vem com a gente Quem tá solteiro joga a mão no céu e faz barulho Quem quer beijar na boca ainda hoje Vou ensinar o passo pra vocês É bem simples Todo mundo vem com a banda do momento É fácil Aí ó Bagotão Mix Pro lado e pro outro desceu Pro lado e pro outro desceu Pro lado e pro outro desceu Mais uma vez Pro lado e pro outro desceu Pro lado e pro outro desceu Chamada swing Chamada swing Balança, senta, desliza Balança, senta, desliza Caralho Balança, senta, desliza Balança, senta Super deliciante Se parar, se parar Se parar Chamada swing Sem fim, desliza Sem fim, desliza Sem fim, desliza Sem fim Sem fim, desliza 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 Por exemplo, se parar Que meu beijo Sem fim, desliza Sem fim, desliza Sem fim, desliza Sem fim, desliza Eu disse que abre o coração A rapaziada vai começar, vai chora Vai começar o que você Começou o que você tava querendo Vai que é uma mulher agora, quero ver chora A língua é lá dentro, é só lá dentro, só lá dentro Su, 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 su Dois, dois, três, um, rapaziada, chora A língua é lá dentro, é só lá dentro, é só lá dentro Gostoso, é só lá dentro, é só lá dentro É moradinho cremoso, é gostoso demais As mulheres tão pedindo e cada vez Super gariciente vai começar, rapaziada Vem com a gente, esse é o clima, chama Vai começar o que você Começa o que você tava querendo Vai que é uma mulher agora, é só lá dentro, é só lá dentro Que energia é essa galera, show Atenção Quero ver agora, calma a mão, quero ver vocês aí, ó Essa moda já pegou, tá ficando gostoso? O Ferraz fala, carai, vocês respondem, neguinho Essa moda já pegou, tá ficando gostosinho O Ferraz fala, carai, quero ouvir vocês agora Carai, carai Vai começar o que você tava querendo A galera do fundo E aí? Mais iguais lá dentro, iguais lá dentro, iguais lá dentro Super gariciente É um horadinho cremoso, é gostoso demais As mulheres não pedindo em cada vez Não tem nada que me causar, não tem nada que me causar Caralho, hein, Xô? Vai começar o que você... Começando o que você tá me querendo Vai começar o que você tá me querendo Aí, ó E aí, ó Vai Mulher, cê rouba a cena Cê é a bandida Roubou o meu coração Bota a mão em algum lugar E sacola o Música e a coreografia do garoto Quem ama seus pais e quem ama seus filhos Bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima Eu quero ver todo mundo, hein Quero ver, quero ver, quero ver Ei, ei, roubou, roubou Ei, ei, roubou Quero ouvir vocês Quero ouvir, quero ouvir Tô trazendo novidade Rarisson gravações Áudio digital Que Deus é tribulo esse carinho que vocês têm por nós Chora Bota a mão em algum lugar Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se você dá Fica 30 segundos Praticando senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta O swing da banda Tá fazendo meu corpo balançar sozinho Hoje senta, senta, senta A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer a bunda Vai, cama, murchou Vai, mexe a bunda e bate o pé Mexe a bunda e bate o pé Mexe a bunda e bate o pé Vai, mexe a bunda e bate o pé Mexe a bunda e bate o pé A bunda e bate o pé Mexe a bunda e bate o pé Chegou a fase final Quando nasce o vídeo de um dia Pra você vencer o jogo E pina a bunda e bate o pé 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 Agora só quem tá feliz faz barulho Bata a mão em algum lugar E chacolha o tombo Borda o light E chacolha o tombo I play way E chacolha o tombo Aqui em Camamu tem mulheres solteiras Bacotão e mix As mulheres solteiras chamando a gente Vem Eu vou Eu vou Baixinho Agora não senta, senta Eu queria ver toda a festa descendo E eu fiquei sabendo que quem descer Vai ganhar uma garrafa de whisky Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se vocês metam Ficar trinta Segura os dez Vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu já não sei o que fazer Por o pé rapado com o salário atrasado Eu não sei mais, foi de correr Já foi de beijar no banco, levou o meu carro Agora vamos conversar com ela Será que ela vai me querer? Playway, vamos botar baixinho, quem sabe canta com a gente Quero abrir vocês, quero abrir vocês Eu não tenho carro, tchau Bagotão mix Mais uma vez, mais uma vez, eu não tenho carro Sai do chão, pelo amor de Deus, sai Não tenho amor de Deus, e eu não tenho carro, vai, 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 vai Tão gostou em você Caralho 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 Felicidade, rapaziada Filho aí, vai fininhos Yeah Eu quero ver Você me acompanha Mas é tudo que eu mandei Eu quero ver Você na confeira Vou dar e fazer tudo Isso porque Eu sou da barriga Que não é porquê Que não é porquê Isso porque Eu não como nada e toco qualquer parada Agora rapaziada Vou bater no ar praixar Que não é porquê 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 Já tava passando a joua, agora bate a mão na frente Ou você que aconteceu o meu tom Aparte dia, 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 dia Na vale dia, 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 dia Aparte dia, dia Subíngueira da Bahia Deixa euated Robinson Compina o chão Aparte dia, 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 dia Subíngueira da Bahia Eu quero ver, você me acompanha, vai fazer tudo que a maldade quer ir, show Eu quero ver, você me acompanha, vai fazer tudo que eu chamei Isso porque é isso que eu não tenho, isso porque eu não tenho, eu não tenho Eu não como nada, agora põe o coração, põe bem gostoso, vai rapaziada, show Agora põe o coração, 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 E eu disse, desce, não só. Eu soube, eu Ambas. Eu soube. Que é agora? Agora bota, chum. Agora joga, meu amor. Esse é o clima, galera. Você tá ligado, sabe como é Eu faço dinheiro, o dinheiro faz mulher É ostentação, isso me convém Não joga nota de 10 Só já Joga nota de 100 Eu também Joga nota de 100 Eu também Joga nota de 100 Eu também Joga nota de 100 Joga a nota de cem 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 Ai como a boa sabe o momento Todo mundo pega e chora É o kit, é o kit É o kit do patrão É o kit, é o kit É o kit do patrão Caralho É o kit É o kit, é o kit É o kit do patrão Caralho 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 Joga a nota de cem 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 É o kit, é o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit, é o kit do patrão Clarison Gravações, áudio digital 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 Gostos, hein? Eu disse, beija, beija, beija Super deliciante! Esse é o clima, galera! Você tá ligado, sabe como é Eu faço dinheiro e o dinheiro faz mulher É ostentação, isso me convém Não joga o neta de 10 Só já! Joga a nota de 100 É o kit, é o kit, é o kit É o kit, é o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit, é o kit do patrão Super deliciante! Eu faço o dinheiro e o dinheiro faz mudar É a ostentação, isso me convém Joga nota de 10 Joga nota de 10 Joga nota de 100 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 Super garicente É o kit, é o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit, é o kit do patrão É o kit, é o kit, é o kit do patrão Joga nota de 100 E preste atenção na dança do verão Mulher e rapaz, vou mostrar como é que faz Preste atenção na dança do verão Todo mundo põe a mão na frente A mão na frente e a outra na cabeça A mão na frente E a outra na cabeça A mão vai na frente A outra na cabeça A mão na frente Se mexa e mexa e mexa Me deixa e mexa E mexa e mexa Me deixa 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 e mexa Caralhinho, olha aí, ó Olha aí, que brange a atenção Marança do verão Mulher e rapaz, vou mostrar como é que faz Preste atenção na dança do verão Todo mundo põe a mão na frente Aí rapaziada, chama o amor Com a mão na frente E a outra na cabeça A outra na cabeça A mão na cabeça A mão vai na frente A outra na cabeça E a outra na frente Ô, Beto Deixa, arremexa, bem gostoso, né, eu sou, chama, faz pedaginho Deixa, arremexa, arremexa, arremexa Deixa, arremexa, arremexa, arremexa Super deliciante! Deixa! Vamos sair do chão, tá chegando o carnaval, galera! Eita porra, eita porra, bicho vai pegar rapaziada Se liga aí, busca nova, Playway Life Music Se liga no papo que o Ferraix deu Quem tá comendo água sai do chão e grita Sai do chão rapaziada, sai! 3, 2, 1 Bagotão Mix Tira a camisa, tira a camisa 1, 2, e abaixo Roda, roda Oh roda, oh roda Oh roda essa camisa Oh roda, roda essa camisa Roda, roda Roda essa camisa Se liga Se liga no papo Que o Fahast deu Só quem tá solteiro sai do chão e grita Eu, 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 eu Sai do chão e grita Sai do chão e grita Sai do chão e grita Atenção senhoras e senhores Viva o Mastro Atenção senhoras e senhores Viva o Mastro Caralho Caralho Que queira Se liga no papo Que o Fahast deu Quem quer beijar na boca Sai do chão e grita Eu, eu, eu Sai do chão Sai do chão e grita Quem veio comigo abraça o amigo Quem veio com a namorada abraça a namorada Todo mundo abraçadinho Todo mundo abraçado A festa toda abraçada Eu quero ver todo mundo abraçado Todo mundo abraçado Todo mundo abraçado Todo mundo abraçado Pro lado e pro outro rapaziada Todo mundo abraçado Todo mundo abraçado Caralho Caralho Pediu pra parar Eu digo play, vocês dizem way play Play Todo mundo abraçado 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 Pra cima Pra cima Quem tem um amigo corno Quem tem um amigo corno Se liga no papo Música Vai começar Vai começar Vai começar Pra parar Do mundo abraçado Do lado Caralho Do lado Do lado Sobe, sobe, sobe. Vem cá, vem cá, pega aqui, pega aqui, negão. Vem cá, coração. Cuidado, vai não cair. Pega daqui, Cid. Pega daqui, Cid. Pega aí, pode subir, dá uma volta lá por trás do palco. Aí baixinho, maestro, faz o som, faz o som, o som não para. Pode dar a volta no palco. Pega aí, produção, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. As mulheres de Câmara, representando aqui em cima. Pode subir, coração. Pode subir. Tem mais mulher pra subir aí. Pode subir, dá uma volta no palco. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Os homens pediu pra parar. Os homens que têm atitude, bota as mulheres aqui em cima, hein. Raros, som, gravações. Áudio digital. A minha chamou lá do lado. Bota as mulheres aqui em cima. Bota aqui em cima, negão. Bota aqui em cima, mano. O pão de das mulheres chamou a doer. E aí, coração. Prepara, 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 vai. Olha, prepara. Vai começar. Prepara. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Prepara. Vai começar. Prepara. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vira o bumbum pra lá, coração. Vira o bumbum pra lá. Vira o bumbum, vira o bumbum. 2 renovando 3 2 2 3 3 4 7 Vai começar, vai começar, vai começar 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 Vai mansão Vai começar Vai começar Vai關係 Vai 대통령 Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Atenção rapaziada Você trecou Você trecou Porque você trecou Porque, porque, porque Porque, porque Abra o que eu quero Abra o que eu quero Abra o que eu quero Chupa! Abra o que eu quero Abra o que eu quero Tu hoje estou sem medo Abra o que eu quero 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 Que eu quero entrar Suba, suba, suba Aí! Se a frente tá trancada Porque você trancau nas Scriptures Porque você trancau nas Bartolom Você trancau Porque você quebrou Por que você trancau Porque você quebrou Porque você quebrou Gravações Áudio Digital crazy baby Abra que eu quero, abra que eu quero Abra o que eu quero E a frente tá trancada E o fundo, 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 fundo Abre o fundo, abre o fundo Abre o fundo, abre o fundo Abre o fundo, abre o fundo Abre o fundo Atenção rapaziada Prepara pra decolar Sai do chão, bordão light Eu convidei a minha galera Pro balão da playway Tinha cerveja gelada E o whisky, eu já sei A festa tava animada O de Deus começou a tocar Quem tem saúde, atitude, ainda tem energia Sai do chão, sai do chão Várias mulheres Várias mulheres Várias mulheres Olha o rap quando é só Eu vou, vou falar uma coisa Amigo perceba Vamos agarrar os amigos da cerveja Agarrar, agarrar os amigos Agarrar, agarrar os amigos da cerveja 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 Não para, não para Não para, não para, não para Não para, 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 não para, não para, não para Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Vai! 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 Sim fica aí de carrozada, porra da coisa Sim fica... Sim fica aí de carrozada Porrada é Poste Sim fica aí de carrozada porra da coisa Tá ligado!? Eu já tô na carga Tinta PATERjets, 2�대 dentro do пров zeگ们o można javais Naturalmente o de 你tic apps tira o pé do chão Tira o pé Tira o pé stretching today Caluca Osada Accordador 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 C WiFi C WiFi C WiFi C WiFi Show Bull Accordador Acordador Osada Accordador 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 Itamaya, Itamaya, Itamaya Joga a mão pro céu Tira o pé do chão Tira o pé, Tira o pé Tira o pé do angle Tira o barra Tá e causada Póra da dor Se ficar vai Se ficar bem Se ficar vai chó Lorra da dor Ja solteio Rosada, póra da dor Borra da dor Borra da solteio Se de modo na quebrada vai tomar o calinha Balanço que é malar, malar, malar O malar que é malar, malar O malar que é malar, malar Parabéns pra minha querida Bruna Amaral Parabéns, Bruna Amaral Vai galera, pega Sai do chão rapaziada Eles andando de perna e gravata Galera que passa na perfeita Sai, sai, sai Olha o rap Foi o patrão quem mandou dizer pra quem vacilar E vai mandar quatro letrinhas Sai, sai Sai do chão Vai! Pega, pega, pega Pega, pega Vai tomar, pega Vai tomar, pega Vai tomar, pega Vai tomar Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Quando o palpente mediu a quebrada gritando assim Lá vem o bonde Lá vem o bonde Lá vem o bonde Pega 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 Simbora 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 Belabitinho Simbora 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 Caralho Eu quero ver quem vai, quero ver quem vai Atrás da Playway, só com máscara de gás Eu quero ver quem vai, eu quero ver quem vai Atrás da Playway jogou a granada, jogou a granada, jogou a granada Playway jogou a granada, jogou a granada, jogou a granada Pra cima, ó que prensa tudo na parede, prensa tudo na parede, prensa tudo Obrigado que vocês estejam com Deus, essa terra abençoada Obrigado mesmo pela receptividade e pelo carinho, rapaziada, muito barulho É um tal, é um tal, é um tal Não para não, não para não Grinx Mania Um abraço pra galera da Grinx Mania Não para não, não para não Pode ficar o Delícia, vai, vai, vai Bota a mão, grinx Mania Valeu rapaziada, muito obrigado E aí, Elenia Rarisson, gravações, áudio digital Vamos partir pra fase 2 Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Praticando, sinta, sinta Tenta, senta, senta Praticando, sinta, sinta A fase inteira é mais difícil Eu vou te dizer qual é Vocês vão mexer a bunda Falou, galera, muito obrigado Falou, galera, muito obrigado Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Falou, cabambu, brigadou Super tenenciante Antinô Vai Falou, galera, brigadou, brigadou Atenção, rapaziada, é pra sair pra cima É pra sair da mara Se liga no papo Que o Ferraz te deu Quem gostou da festa Sai do chão e grita Eu, eu, eu Falou, galera, sai, sai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau